Música De manhã cedo, no lugar todo enfeitado, Mas ficava amontoado, pra esperar os cumprados. Depois passava, pela frente do palanque, Afincado o pé do tanque, que chamava Bebedor. E nesse dia, minha véia foi comprada, Numa leva separada, do senhor, mocinho ainda, Minha véia, era a flor dos cativir, Foi em termo e do terreiro da família, dos campindas. No mesmo dia, que levaram a minha preta, Me botaram nas grieta, que é pro modo eu não fugir. E desde então, o preto velho a percurou, Ficou velho como o tom, mas como é grande esse Brasil. E quando veio, diz até azar folguia, Percurei mais quinze dias, mas a vista me faltou. Só peço agora, que me leve-se a Isabel, Quero ver se tá no céu a minha véia, meu amor. Amém. 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 Amém.